Salve galera, vou dar mais uma dica de vídeo pra vocês, dessa vez eu vou indicar o vídeo Pathways 2 é um full length video de meia hora e é muito interessante porque o diretor Brad Nichols ele viaja pra vários lugares dos Estados Unidos, da Europa, procurando esculturas esculturas que são legais de andar de skate, mas que são lindas, bonitas visualmente e mandam várias manobras interessantes, o jeito que filma então o vídeo trata sobre arquitetura e algumas imagens também de inovação tecnológica que ele bota no vídeo e é muito interessante, foi uma indicação do Ben Copler, skatista americano que estava aqui em casa conhecido no Insta como Roller Surfer, e ele está no canal da Free Skate Mag um canal que eu gosto muito, que tem uma curadoria muito interessante uma curiosidade do vídeo que o Ben me contou, por ele conhecer o videomaker é que ele demorou dois anos até soltar o vídeo porque nos Estados Unidos tem uma lei de depredação de patrimônio público e se alguém pegar isso, tiver alguma imagem comprovando você tem que pagar após dois anos, caduca então nenhum dos skatistas ou do diretor teria que pagar algum dano ao patrimônio então vocês digitam lá Pathway 2 no canal da Free Skate Mag confere aí o vídeo é nóis, era disso meus irmãs os irmãos eles são eles são eles são elesز yüz